Por exemplo, a oposição acionou o STF contra o senador Marcos Duval, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para barrar as emendas do relator de 2023. As emendas ficaram conhecidas, os senhores vão lembrar, como o tal orçamento secreto, porque representam uma verba que pode ser distribuída livremente aos parlamentares de forma sigilosa. O senador Marcos Duval diz que preza pela transparência e que o seu texto para o orçamento de 2023 foi aprovado pelo plenário. Mas lembrando que não é o próprio plenário que se beneficia dessas emendas, Marcos? Então, William, só tem um grupo de pessoas que, de alguma forma, consegue ganhar algum tipo de vantagem numa disputa judicial junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse grupo de pessoas é a oposição, por conta de um alinhamento ideológico que existe entre membros da oposição e ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, por que existe essa judicialização constante da política? Porque eles perceberam, como qualquer um perceberia, se eu fosse um conservador e tudo que eu fizesse, de alguma forma, judicialmente, junto ao Supremo Tribunal Federal me desse algum tipo de vantagem, isso seria um incentivo para eu recorrer constantemente ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de, moralmente, eu achar que, em muitas situações, eu não faria isso. Por quê? Porque você tem competência do Poder Legislativo para dirimir e determinar, para estabelecer determinados assuntos, para votar determinadas pautas. Quando você joga a bola para o Supremo Tribunal Federal, você está, de novo, remetendo uma questão política ao âmbito judicial, onde você não tem ministros que se autocontém ou que querem manter a sua competência só na esfera judicial. Você tem ministros que têm agido deliberada e rotineiramente como juízes ativistas. Aí, só para explicar, às vezes a audiência não sabe o que quer dizer um juiz ativista. É o sinônimo de um juiz ongueiro, como se fosse um ongueiro ambiental, de meio ambiente, Greta Thunberg. O que tem a ver com a distribuição da verba, só para eu entender? Exatamente isso. Você tem uma questão de competência do Poder Legislativo. Não, você está falando da distribuição de verba, de dinheiro. Isso daí não tem problema. É totalmente constitucional. Aquele que não encolha. Não é na encolha que quer. Não é questão que deveria estar sob aferição e sob escrutínio do Poder Judiciário. É uma questão que já foi organizada, pacificada dentro do Poder Legislativo e ela está de acordo com o governo constitucional. Você está falando que é uma espécie de acordão, é isso? Dentre os caras que distribuem o dinheiro? Não, não é acordão. É um orçamento normal. Esse nome aqui é um nome que tem uma conotação pejorativa e induz as pessoas ao engano. Não tem absolutamente nada de secreto no orçamento. É uma prerrogativa que os parlamentares têm de distribuir emenda parlamentar nos locais onde eles considerem adequado, necessário, urgente. Mas, Piperno, não tem um certo privilégio nessa distribuição? Veja, inclusive eles estão querendo tornar obrigatórias, esse projeto trata disso, as emendas impositivas. Ou seja, o Executivo passaria a ser refém. Ou seja, o Executivo teria que, obrigatoriamente, liberar o dinheiro para essas emendas impositivas. Isso significa a intervenção de um poder sobre o outro. E se o Executivo, em 2023... Vamos imaginar que o Pablo Marçal vence a eleição. Aí o Pablo Marçal chega e fala assim, não, eu discordo disso. Porque quem tem que executar o orçamento é o Poder Executivo. Aí vai chegar alguém do Poder Legislativo e vai falar, ah, não, mas nós aprovamos no ano passado que vocês são obrigados a cumprir as emendas impositivas. Aí o Executivo fala, não, o orçamento é comigo. Então, exatamente, vai ter alguém chamando o Poder Judiciário para arbitrar essa questão. Então, o braço do Legislativo está ficando muito longo. O braço do Legislativo, inclusive, com essas emendas secretas. Não vale... Primeiro que não é secreto, é fake news, você sabe disso. Você abre o Diário Oficial, está lá quem foi que determinou a emenda? Claro que não. Segundo, isso daí é negociado com o apoio do Poder Executivo. Então, é importante colocar isso, porque senão você fica jogando fake news a torto e direito. Apoio, apoio. Quem diz que o próximo Executivo vai ter que cumprir isso? Antes de você disseminar um pouco mais fake news. Porque você está falando como se o governo Executivo tivesse alijado da decisão. É claro que ele está. Não está. É claro que ele está. Não está. O orçamento não passa mais pelo Paulo Guedes. É uma questão... É o Ciro Nogueira que manda. É uma questão da Seara, do Poder Legislativo. O Ciro Nogueira é o economista que diz o Prão de Valdirma? Mas agora se resolve politicamente com ele. Você tem uma prerrogativa do parlamento de gastar com emenda parlamentar. É isso. E aqui é o modus operandi. Não é prerrogativa. A maneira como isso daí vai ser dirimido, vai ser direcionado. É isso. Dentro de bases e diretrizes que o governo consentiu. O governo consentiu. É sobre isso que a gente está falando. Quando o Piperno fala sobre um outro governo, o outro governo pode restabelecer uma base de negociação com o Congresso Nacional dentro das suas perspectivas orçamentárias. O que o Piperno não sabe é que a gente sempre vota a lei eleitoral, a legislação orçamentária dentro desses requisitos e dentro desses paradigmas. Ele está tentando mudar um pouco para fingir que tem algum tipo de ilicitude. Eles estão querendo transformar em lei a questão das emendas impositivas. Ou seja, se isso passar... Veja, o orçamento secreto, a questão das emendas parlamentares... Não é secreto. É secreto. É verdade. Vai lá no Diário Oficial, vê se tem quem foi que indicou. Está secreto. Inclusive uma salinha lá. Então, bom... Salinha secreta. A revista Veja, o Estadão, fizeram reportagem sobre isso agora. Você está de brincadeira. Mas eu quero dizer o seguinte. A partir de agora, William e Marco, se passar esse projeto, as emendas impositivas serão de execução obrigatória. O executivo não terá mais... O Marco usou corretamente, aliás, o verbo consentir, porque hoje é assim. Só que se isso for aprovado por lei, esse verbo consentir, ele sai de cena. Porque aí vai ser obrigatório. Vamos popularizar o debate? Vamos lá. O brasileiro é uma espécie de acionista da empresa Brasil, certo? Aí ele recebe a seguinte informação sobre a sua empresa. Que partidos políticos podem estar envolvidos com narcotraficantes. Que dentro do sistema de educação pode ter um esquema de corrupção. De que uma verba, que é o dinheiro dele, está sendo distribuída em função dos interesses para negócios, favorecendo aqueles que são mais próximos. Então, assim, esse acionista brasileiro, você acha que ele se sente bem representado em Brasília? Quem quer responder essa? Eu acho que nunca antes na história desse país a gente viu um governo tão combativo com relação à corrupção. Eu não estou falando do governo, eu estou falando do brasileiro. Você abriu a questão de maneira tão ampla assim... Opa, mas essa, não é isso? O que está em jogo aqui, meu caro William, é o período eleitoral, uma corrida eleitoral, onde você tem um partido eivado de circunstâncias delituosas, criminosas, cercado de perspectivas de vínculo com o narcotráfico, e você tem uma pessoa que criou um movimento contra o estabelecimento, o establishment, contra o sistema, e agora está sofrendo todo tipo de sabotagem que existe do próprio sistema. do Supremo Tribunal Federal, como a gente tem falado aqui, de uma grande parte da mídia, da classe política também. Então, é muito simples. Você tem o discurso de um cara que defende a bandidolatria e o discurso de um cara que quer prender o bandido. Acho que a discussão que está sendo colocada é essa. O cara que defende a bandidolatria e tal, ele, por exemplo, se alia a Roberto Jefferson, ele se alia a Fernando Collor de Melo, ele se alia a Valdemar da Costa... Você está falando de outra pessoa. Gente, vocês estão personificando. Na verdade, eu queria só saber da empresa Brasil. Eduardo Cunha, por exemplo. A empresa Brasil precisa de uma administração ética, uma administração que tem clareza moral, que tem norte, que tem bússola moral. E como você, como administrador, mesmo sendo ético, lida com tanta sujeira? Silêncio? Não entendi. Mas não é fácil lidar com todas essas dificuldades que o sistema apresenta contra você. Então... Tanto que você começa a ser chamado, como Bolsonaro tem sido, de fascista sem nunca ter feito algo fascista. Nazista sem nunca ter feito qualquer coisa relacionada a nazismo. Genocida sem nunca ter feito qualquer coisa de mal para qualquer pessoa. Como o mundo é injusto com o Bolsonaro? É injusto mesmo. Não, mas isso é injusto. Você não pode sair por aí chamando as pessoas disso. Como o mundo é injusto? Ninguém nunca, em sua consciência, chamou o Lula de genocida. Apesar dele ter roubado milhões e milhões e milhões dos copos públicos, levando muita gente à miséria e, portanto, à morte. Ora, é um paralelo muito fácil de fazer. Muito mais fácil do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro é injustiçado. A oposição diz isso. Muita gente, a imprensa diz isso. Entidades de classe dizem isso. Por exemplo, lá fora do país ele tem muita dificuldade de se relacionar com chefes de estados e nações importantes que elas suspeitam disso. Muita dificuldade, é. Acabou de sentar com o Biden, né? A gente institucionalizamos a troca de favores através das emendas de relator ou do orçamento secreto ou do jeito que vocês quiserem chamar. Não posso falar? Na verdade, em termos de prioridade, a gente tinha que estar fazendo um debate aqui sobre o excesso de poder no Supremo Tribunal Federal. O problema não é o orçamento. O problema não é a emenda parlamentar. Não existe qualquer tipo de problema com relação a isso hoje no Brasil. O problema sério, a premissa séria da qual nós deveríamos ser pautados é o Supremo está agindo além da conta, agindo além da sua competência. Como podemos frear o Supremo? Essa é a grande pauta da República Federativa do Brasil hoje. Ah, mas então a história da troca de favores a gente esquece. Isso é emenda parlamentar, não é troca de favor. Eles têm essa prerrogativa como parlamentares. Bom, então o país quer normalizar o excesso de recursos para as emendas parlamentares que, nesse momento, visam exatamente a comprar o parlamento. E assim foi feito a partir do momento em que o governo estabeleceu laços com o centrão que, diga-se, é um agrupamento com quem ele disse que jamais se relacionaria. Isso tem no mundo inteiro. Isso tem no mundo inteiro. Isso tem no Estados Unidos, isso tem na Europa. Só que aqui no Brasil, foi dito que não teria. E aí, então, abriram-se os cofres, abriu-se a burra do governo para que ex-parlamentares pudessem fazer o que bem entende. E se não bastasse isso, vamos, inclusive, eles tentam revogar leis que impedem os governos de destinar recursos para estelionato eleitoral em ano de eleição. Agora tem isso também. Eu acho que o Piperno, assim, eu lembro do Piperno meio que lutando contra o munho de vento, assim, numa situação bem bizarra, né? Todo mundo do partido dele votou a favor da PEC dos benefícios sociais, a PEC atual, premente, urgente, necessária. Todo mundo da oposição votou em favor da PEC. E o Piperno, ele é uma voz solitária. Não! Imagina com a voz solitária. É uma voz solitária aqui. Você entra louco. Talvez você encontre em ressonância e nascer nos concorrentes. Aliás, por exemplo, o Jornal do Estado de São Paulo tem dois editoriais alterados sobre isso. Então, mas é que tá, no ambiente político não é voz solitária. No ambiente político você é voz solitária. Não tem nada de voz solitária, né, gente? Tudo por quê? Porque aquilo que ele criticava e defendia tanto, há alguns meses atrás, o governo instrumentalizou e apresentou agora. Daí ele fica sem discurso. Ele vai ter que voltar a chamar o Bolsonaro de fascista. Eu quero só dizer uma coisa em relação a isso. Você entendeu como ele foi desarmado? Eu quero só dizer uma coisa em relação a isso. Foi touché. É que nem o esgrimista. Touché. Primeiro que, quando alguém fala em dar dinheiro pra eleitor em ano de eleição... Não, não é isso. É claro que todas as forças políticas aceitaram. Você sabe que não é isso. Eu não vou nem questionar o juízo de valor sobre tá certo ou tá errado. A lei do Brasil impede que se criem benefícios em ano de eleição. Por quê? Exatamente porque há uma tentação de todos os políticos no governo e na oposição de oferecerem dinheiro pra tentar comprar votos. Então, a lei do Brasil criou uma blindagem a isso. Só que agora, o que o governo tenta fazer e, ao que tudo indica, vai conseguir é furar essa blindagem e, a partir disso, liberou geral. A cada eleição, o governo de Pantão vai poder fazer a mesma coisa. E dane-se os recursos. Inclusive, pra ver se dá dinheiro até mesmo pra quem tá empregado e é de classe média. Eu, se fosse você funcionário público, eu também entraria em greve. Se tem 50 bilhões pra dar dinheiro pra todo mundo, eu também tentaria o meu. O Marco falou sobre um administrador ético, correto, mas o administrador ético, correto, tendo que conviver com isso, com essas pressões, você acaba cedendo a essas pressões pra poder governar? É essa a história do Brasil? É isso que nós estamos vivenciando? Não. Não dá pra você ser um purista. Você tem que arregar pro centrão pra poder viver? Não. Acho que a palavra correta não é arregar. Você tem espaços aí de sessão recíproca que são realizadas, né? Tanto por você, governo, quanto pelo centro, pra tentar empurrar alguma pauta adiante. Isso faz parte não só de uma... Nossa, empurrar é uma coisa que não é natural, né? Não. Sim, mas nada... Porque não é fácil. A ideia de empurrar é de... Não é leve. Não vai deslizar. Você não tá patinando no gelo, bonitinho. É uma pauta difícil. Tudo é difícil. Envolve negociação, suor, envolve um desgaste político. Enquanto isso, você tem um milhão de pipernos na mídia falando mal de você, diuturnamente, sem nenhum tipo de referência. Você tem a sua oposição tentando entrar no Supremo Tribunal Federal te sabotar de alguma forma, sabotar as coisas que você tem feito. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é importante falar o seguinte. Sempre vai ter político pra negociar. Não existe essa ideia de purismo dentro da política. Os puristas chegaram. Ele não vai negociar com ninguém. Você tem que negociar porque é a matéria-prima de Brasília. Então, você tá institucionalizando o Toma Lá da Cá. Não é isso, Pepe? Não, não é Toma Lá da Cá. Eu quero dizer o seguinte... É sessão recíproca de interesses. Marco, eu tô mal Lá da Cá. Sessão recíproca... É um eufemismo bacana. Sessão recíproca de interesse. Não é eufemismo bacana. É a realidade. Todo mundo cede... Não, não, não. Não diz que é um improviso. Eu disse que é um eufemismo bacana. Mas não pode ceder pro meu dinheiro, né? Sessão recíproca de interesse. Eu quero dizer o seguinte, o William sempre se negociou em tese o que o Marco disse. Tem realmente relação com a realidade. E eu disse em tese porque dependendo da força e da qualidade do governo, isso vai ficando mais barato ou mais caro. Um governo com mais aprovação, ele negocia isso com mais facilidade. Um governo com menor aprovação, ele tem que pagar mais caro. Porque o político que tá do outro lado, ele também sabe isso. Ele também tem essa sintonia com a opinião pública. E ele sabe qual é o preço de mercado. Mas é um...